O que é isso? Eu vou adorando, eu vou, eu vou cantando, eu vou, e nada vai me parar, eu vou ser que eu vou, eu não sei né, eu sei que vou, nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Na estrada da vida eu não posso parar Tá difícil, mas eu não desisto, eu sei, vou chegar Tá no meu coração, eu não vou abrir mão da promessa Eu sei que eu sou escolhido, eu nasci pra vencer O meu Deus tem promessa pra mim e não vai me esquecer Tudo tem o tempo certo, tá pintando o deserto A minha bênção vai chegar Vou adorando, eu vou, eu vou pintando, eu vou E nada vai me parar, e nada vai me parar Eu vou seguir, eu vou, eu vou pé, eu sei que vou Assim pra te adorar, assim pra te adorar Vou adorando, eu vou, eu vou cantando, eu vou E nada vai me parar, e nada vai me parar Eu vou seguir, eu vou, eu vou pé, eu sei que vou Assim pra te adorar, assim pra te adorar Muito bem Parabéns ao ministério Toca o si B Parabéns ao ministério Toca o si Obrigado.